Eu quero um, véi! Salve, salve, salve! Tá me ouvindo? Salve, família! Tá me ouvindo? Salve, família! É meio de hoje na casa, certo? Aí! Mano, eu falo agora, na pegada não sentiu! Outros tentaram! Outros evoluíram! Outros até fizeram! Outros já conseguiram! Outros se fuderam e você ainda não tá evoluindo! Eu te levei pesado, eu vou improvisar, eu te falo nessa parada que agora você perdeu! Acaba no freestyle, você ali no baile, tem rim pra ele e falam que o Outros se fudeu! Então, Tio, falo pra você! Aí, namorado, eu vou mandar ele proceder! Os caras até falam, o Refeu ganhou! O Outros também! O Refeu mandou bem! O Outros também! O Refeu manda bom! O Outros... É legal pra caralho! Porra, cara de careca! E aí, no sapatinho, eu tô na cara de viadinho! Tem essa barba aí que você fez ali no 70? 70 não consegue ficar bonitinho? Ó, no sapatinho! Você tá parecendo a ozinha com a pabudinho! Cheio de pança! Cheio de brama! Pensou na linguiça, fez a lambança! Você é um nóia mesmo, hein, mano! Oi, 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 oi! E aí, familiar, vamos fazer anotação! Barulho pras rimas do Refeu! Barulho pras rimas do Outros! Mais uma vez! Barulho pras rimas do Refeu! Barulho pras rimas do Outros! Eles eram outros! Outros reclamam essa! Um a zero, outros! Um a dois! Um a dois! 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 Boa noite, família, de novo! Esse é o Refeu! Cambo do Ministro Torco! Olha só que nós matem a conjuta! Comprou-se lá no trânsito! Tem um real por Uruca! Eu tô desenvolvendo! Porque o bagulho tá chegando em meu veneno! Falou veneno de novo! Porque você tá olhando pra mim! Luta é torco! Luta é do Brasil Neurão! Pacote do Palmeiras! Real! Porque o bagulho é louco! Falou, eu tô vendo! Tô entregando o round de bandeja aí! Pega o mesmo! Mano! Aí, tio! Aê, mano! 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 Aí! 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 Mano! Na moral, te fala agora pra entender! Que não adianta que você aqui não vai desenvolver! O outro vai me bater! Você não tem o proceder! O outro até consegue! Não garoto que é você! Você sabe que é agora que, parceiro, você vai passar velhão, reflete os outros, vai bater o papo aos cantos Outros, toma vergonha na cara, fala de gozar com o pau dos outros Isso não, não é moral, eu falo pra você e não é o seu próprio pau Porque te falo agora seu talento não é nenhum, até porque outros, ela tá lá, viu, velho, muito com a mão Não, família Vou fazer a votação, barulho pras rimas dos outros Barulho pras rimas do refém Barulho pro terceiro round Pode ir pra, pode ir pra Vem comigo assim que eu prefiro pra não olhar Pode ir pra, pode ir pra, então eu falo agora no bagulho não é pouco Sabe que eu vou fazer freestyle e elemento louco E com você, você nem dá trabalho Sua MC Pauco Sim, meu rap é sujo pra caralho É vacilão, é mais imundo, aqui é o vilão Você tá ligado, eu tô morrado Eu já vim a poruluca fazendo improvisado Você vê que a pagodinha pode tá Então agora pra vocês uma fita, vou explicar Rap bom seu, não dá, nunca vi nem comi Eu só ouço o citar Se você não me citar, você se fudeu E quem fez tromba, barulho pra mim Eu tô mandando e o bagulho é muito louco E aí então, para de fazer esse passeio Deixa o irmão te levar, deixa o irmão te levar Na correnteza se perdeu Não precisa de calça Isso pra você perder que o rap nunca é vida fácil Você tá ligado, chego na tropeira Não me perdi não, que eu sou o César Cielo Demorou que o bagulho é muito louco Eu tô com o nosso carro que vai valer o ouro Se eu César Cielo nasce assim se afoga É igualzinho que no rap você nada e se perde em droga É, só que entendeu, no exame e atibope nessa você se corrompeu É, no exame, não vai custar nada Não tô vendo o bagulho bem por nossa nota É louco Você é louco Você é louco Você é louco É louco É louco Que beleza família, vamos pra essa batalha Pesada Tá hora Vamos voltar pra um só Certo e com força Barulho pra rima do Refel Barulho pra rima do Outros Refel passou